Operação da Receita Federal em conjunto com a polícia e a ANA, que acaba na prisão de 17 pessoas e 33 aeronaves apreendidas. A polícia afirma que as aeronaves eram usadas para tráfico de drogas e contrabando. Veja na reportagem. A operação, denominada de Frankenstein, foi realizada em Goiânia e Anápolis com o objetivo de coibir diversos crimes e irregularidades em oficinas de manutenção de aeronaves. Esses locais já estavam sendo monitorados pela polícia. Essas aeronaves estavam, de certa forma, sendo feitas em locais obscuros até então, para utilizar o narcotráfico internacional de drogas. Oito empresas em Goiânia e uma em Anápolis foram alvos de investigação. Seis locais foram interditados em Goiânia. 17 pessoas que faziam manutenção nas aeronaves de forma irregular foram presas em flagrante. E 33 aeronaves apreendidas, além de milhares de peças e até uma arma de fogo. De acordo com o gerente de operações da ANAC e a Agência Nacional de Aviação Civil, as aeronaves que não têm habilitação para voar passam por manutenção clandestina. Todas as aeronaves apreendidas estavam realizando, estavam sofrendo manutenção clandestina, ou não tinham comprovante da sua entrada no Brasil, ou estavam desmontadas sem nenhuma condição de voo. A polícia acredita que essas aeronaves eram usadas no tráfico de drogas e contrabando. O mundo do tráfico de drogas, ele não vai investir em uma aeronave totalmente homologada, de acordo com os requisitos da ANAC, porque corre o risco dele perder, corre o risco dele cair. Ainda de acordo com a investigação, além de colocar a vida de pessoas em risco com esse tipo de serviço, o Estado deixou de arrecadar, prejuízo que ainda será contabilizado pela Receita Federal. Toda importação ilegal gera um prejuízo para a Receita e para o país. A gente estima, muito por alto, mais de um milhão em mercadorias apreendidas, mercadorias que são partes e peças de aeronave.